Equipe pernal-carianos vai começar o ódio 2 Sou Murilo, 29 anos Carlos, 34 anos Fabiana, 32 Barra masculina, com 25 de cada lado, totalizando 65 libras 95 Barra feminina, 15 libras de cada lado, totalizando 65 libras Barra feminina, 15 libras de cada lado, totalizando 60 libras Barra feminina, 15 libras de cada lado, totalizando 60 libras Barra feminina, 15 libras de cada lado, totalizando 60 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 libras de cada lado, total A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 17, né? Espera aí pra acabar acabar. Terminou. Eu tiro aí.